Eu saio desse caso, me dá imagens da estrada do Moinho, me dá imagens da nossa Arquimedes Pereira Lima, a estrada do Moinho durante a noite, um engavetamento provocou um alvoroço, hein? Ambulância do SAMU no local, o pessoal da CEMOB também prestando atendimento e as pessoas envolvidas no acidente, inclusive foi preciso utilizar o pó de serragem ali na pista pra conter o avanço do combustível que acabou vazando, pra evitar um acidente pior. O nosso repórter, o José de Arimateia, estava lá, acompanhou de pé, conversou com as partes envolvidas, conversou com os bombeiros, é exclusivo, dá trabalho pra fazer. Pode disparar aqui na tela da verdade, o canhão de audiência! A nossa equipe de reportagem está aqui na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, porque o engavetamento acaba de acontecer. A gente chega aqui no local, primeira equipe de televisão, esses carros aqui, você está vendo, essa picape que acabou se envolvendo num acidente. Ali mais à frente, um outro carro de passeio. A equipe da CEMOB já está no local, o carro ficou bastante danificado. Como é que foi? Você estava aí trafegando? Ah, eu lá ia embora pra casa, ali vinha do médico com a menina. Aí o cara veio, bateu na traseira desse carro aqui e jogou em cima do meu. Tá certo. Agora o SAMU acabou de socorrer uma criança ali, que entrou aqui na viatura, no colo da mãe. Eles vão deixar o local, porque a criança chora, e é nesse exato momento que precisa de todo o cuidado e atenção. Olha lá dentro, lá, Michael. A gente observa, o socorrista do SAMU está ali prestando todo o atendimento nesse resgate. Nesse horário de pico, essa avenida aqui no sentido centro-bairro, sempre tem uma fila de veículos. Provavelmente alguém fora de atenção aí não atentou e acabou fazendo a colisão. O doutor desse veículo preto, ele está aqui, teve ferimento? Sim, ele está aí, está tudo bem. Só mesmo a criança mesmo ali, que a família está para precaver, para ver se está tudo bem com a criança e tal. Aqui teve quase nenhuma avaria, o carro se chocou ali com o engate e não teve nenhuma avaria. Esse é o saldo desse acidente ocorrido no final da tarde aqui na Arquimedes Pereira Lima. Ainda bem que a família do senhor não se feriu. Não, graças a Deus, não. O senhor estava com quantas pessoas aí no carro? Eu, a minha filha e a minha neta. Está registrado, está na tela do jornalismo ágil, rápido, da TV Cidade Verde, mostrando todos os fatos para você. Com imagens de Michael, Xavier, José de Arimatea, para o jornalismo da TV Cidade Verde. José de Arimatea, o nosso Ari por aqui arrebentando nas noites, hein? Meu querido Ari, trazendo essa história, um engavetamento que aconteceu aqui na nossa Arquimedes Pereira Lima, na estrada do Moinho, causou um transtorno e causou também um prejuízo ali. Os motoristas que passavam pelo local, diga-se de passagem, precisaram reduzir a velocidade. Os motoristas que estavam ali naquele momento precisaram de muita atenção. Inclusive, eu passei na hora que tudo aconteceu, viu? É exclusivo, dá trabalho para fazer.